Fala, queridos alunos, tudo bem? Final de partida, vamos lá brincar? Vou pegar minha água aqui, né? Não deu nem tempo de botar no copo. Mas vamos lá. De 5 a 10 minutos, você consegue ganhar de brancos? Ou tá empatado? É, afinal, é isso aí, tem que pensar. De 5 a 10 minutos, pausa o vídeo e pensa, dá uma relaxada, afinal, tem que treinar com gosto, é matemático, é puro cálculo, se você errar um cálculo, você pode perder uma partida. Então vamos treinar, vamos treinar esse tipo de posição, é clássica. Será que você ganha essa posição? Um empate. 5 a 10 minutos, pausa o vídeo e pensa enquanto eu bebo minha água. Você acordou com isso? Você deve ter despausado o vídeo. Cara, parabéns, se você viu que não tem como. Cara, um prato feito, se você jogar H5 ou G5 por aí. G5 ele vai capturar, H captura G5, H captura G5 e ele entra na frente do seu peão em G6. E quando você entrar em G4, vira oposição. Tem nessa playlist, oposições. Dá uma olhadinha pra você ver que realmente está empatada essa posição. Não precisa logar muito no vídeo. E se você jogar H5, cara, ele vai ficar fazendo um zigue-zague com posição. Eu vou jogar H6. Deixa eu jogar R4. Ré F6. Ré F4. Ré F6. E se você jogar forçar a posição? Ah, vou forçar a posição por jogar G5. É um prato feito dele. Ele vai capturar H, captura G5. Você vai capturar de Rê. Ah, tá em G5. Mas você chega na casa H8 primeiro ou numa casa tipo você chega aqui em G7 ou na H8 ou aqui também na G8 primeiro com o seu rei. Não chega. Então, e outra. Esse quadrado aqui o rei negro já está dentro. Então ele vai ficar mais dentro traço ainda. Quando ele jogar na casa F7, você vai jogar vou jogar rei na casa H6. Jogou o rei na casa G8 e domina as casas que você pode promover. tentar ajudar o seu prião a promover. E não vai ficar lá Oi, H8. G8. E não vai dar. Tá empatado. Mas já parou pra pensar? Se fosse às vezes as negras, as negras jogassem E6 pra fazer aquele zigue-zague. Jogam as brancas. E deu um tigui pra vocês. Agora vocês ganham. Tem que achar o plano vencedor. Viu como é que o detalhe de quem move também muda muito na posição? Jogam as brancas. Como pensa essa partida? Você deve ter despausado o vídeo. Ora, parabéns. Se você viu que tem que fazer uma posição com ele. E na casa E4. Por que, Fábio? Porque ele vai fazer o zigue-zague de novo. você vai deixar ele fazer o zigue-zague? Olha só os pães como é que estão. Um do lado do outro. Travando toda essa fileira. ele não vai poder atacar eles. Ele não vai mexer o peão dele. Então você vai deixar ele voltar pra casa. É 6? Não. Joga o rei na casa D5. Sem compromisso. Olha só. Travou ele. Obriga ele a ter que mexer. Ele vai pra casa. É 7. Tentando fazer uma posição. Ok. A gente vai pra posição com ele. Rei na casa E5. E nessa posição a gente tá dizendo que a gente vai fazer isso aqui. Se ele der mole. Então ele tem que ir pra perto do peão dele. Quando ele for pra casa. F7. Desculpa. Falhou a mente. Foi ali, né? A gente joga na casa. F5. E ele não pode vir pra casa E7 porque senão a gente entra e captura. Então ele vai vir pra casa onde? G7. E é aí que a gente faz a mesma técnica que a gente fez quando ele tava indo pra E6 e F6. A gente vai travar essa casinha aqui. Jogando rei na casa E6. Único. Porque agora ele vai ficar perto do peão. Ele vai tentar fazer agora uma posição lateral com você. Não vertical. Lateral. Só que agora vem um lance clássico. Se você não viu ali até aí, beleza. Então vamos pausar o vídeo novamente e vamos entender qual seria o melhor lance dessa posição pra você conseguir vencer essa partida. 5 a 10 minutos. Pausa o vídeo e pensa. Você deve ter despausado o vídeo. Cara, parabéns. Se você viu que H5 é um lance muito bom porque vai empurrar ele ou pra G5 ou pra G7. Ele não vai pra H7. Senão ele vai perder. Quer ver? G5. Faz o que, Fábio? Ué. Ele não tava aqui na casa G5. G7? G6, desculpa. Ele não vai poder voltar pra lá. Então vamos manter essa casa aqui vigiada. Jogando rei pra onde? Pra perto do peão dele. Rei na casa F7. Porque se ele captura, você faz o que? Você deu um drible. Você parou em G6. Agora você tem G6 protegendo seu peão de H5 e vai capturar o peão dele. E outra. Esse rei vai ter que dar uma volta e bença pra chegar nessas casas. Enquanto seu peão vai promover. Quer ver? Uma possível continuação é rei H4. Rei captura na casa H6. Rei G4. rei na casa G6. Rei na casa F4. E o peão dispara. Eita, fora do quadrado. Vai perder. Entendeu? Ah, Fábio. Nessa situação aqui, ela vai jogar rei H4. Pode jogar rei na casa F4. Beleza. Eu capturo. Problema nenhum. Ah, Fábio. Ele vai tentar te travar. Ótimo. Eu gosto disso. Eu capturei em H5. Ele jogou rei F5. Beleza. Agora joga o rei G7. Vai chegar perto do peão. Ué, eu tô na casa de invasão. Eu acabei de proteger os três casos finais pro meu peão promover. Ufa. E eu vou promover uma dama ou uma torre. E eu vou ganhar esse jogo. Viu como que faz a diferença? Bom, eu vou botar mais um exemplo pra vocês. Pra gente pensar. E aí sim, encerro essa aula de hoje pra vocês ficarem tranquilos. Na aula que vem eu trago mais exemplos bons pra gente. Muito bem. Próximo exemplo que eu tenho é esse aqui. Se você estivesse de brancos, você conseguiria ganhar essa partida? Ou empataria? Segurar de minutos. Pousa o vídeo e pensa. Você deve ter despausado o vídeo. Esse tipo de posição vai te ajudar no próximo exemplo que é o mesmo, só que de negros. Se jogar B4, ele vai para B5, B3, e aí rei para A6 vai ficar perto do peão. Vamos supor que você jogue um A4. Ótimo. É o que eu quero. Rei na casa, B de bola 6. A5. Rei agora vai atacando seu peão em B de bola 5. Rei C3. Rei A6. Rei na casa, B3. Você volta. Rei para C6. Rei na casa, C4. Não deixa eu reentrar. Rei na casa, D de dado 6. Se avança, pior. avançou, B de bola 5. Ótimo. Captura. A captura, B de bola 5. Rei captura, B de bola 5. E está no quadrado do peão. E vai chegar primeiro nessas duas casas. Peão de torre. Mesmo exemplo anterior. qualquer outro tipo de configuração também vai empatar, gente. Deixa eu jogar A4 direto. Eu vou dominando essa casa para ele não entrar. E, cara, se ele joga o peão em B de bola 4, eu dou um tempo para ele. Pode vir. Eu dou espaço para ele entrar. Pode vir. Eu vou para E5. Ele vai com certeza para C4. E eu vou travar ele de novo. Eu tipo, meio que deu um tempo. Eu vou fazer um zigue-zague para ele não conseguir entrar nessa casa. E fui para D de dado 6. E quando ele entra onde eu quero, que vai chegar perto do meu peão, em B de bola 5, eu vou perto do meu peão também, C6. E quando ele vai para A6, eu vou para B de bola 8. Quando ele avança o peão em B de bola 5, eu vou para A8. E agora, quando ele avança o peão para A5, para dar apoio para capturar o meu peão, o peão dele, eu entro na casa negra. Onde eu vou correr as trocas. As trocas vão ocorrer nessa casa negra aqui, em B de bola 6. Eu estou com o meu rei numa casa negra também. Par. Tudo tem a ver com a posição. ele vai jogar em B de bola 6, você vai trocar com ele, a captura B de bola 6. Se rei captura, você está feito. Só ficar parado nessas duas casas, acabou. Mas e se o peão captura, Fábio? Se for o peão que vai capturar, desculpa, aqui, melhor ainda. porque a gente vai jogar na casa branca. Fazer uma posição. Ele vai tentar te dar um cheque, frajuto, porque a gente vai voltar para a casa negra. Entendi que eu tinha que estar nessa casa negra antes das trocas acontecerem na casa negra, par. Olha só. Porque se eu tivesse uma casa branca, eu fatalmente perderia. Então, se empatou de branca, se for a cerveja da negra, qual é o único lance que empata? Se qualquer outro lance, as negras vão perder. Tem o único lance que empata. De 5 horas de minutos. Pausa o vídeo e pensa. Você deve ter despausado o vídeo. Cara, parabéns. se você viu que é rei na casa B de bola 5. É o único. Qualquer lance vai empatar. A4. Cai naquela mesma situação que a gente já viu. A3. Cai parecido também. Situação que a gente já viu. Vamos lá. Vamos ver o de A4 primeiro. A4. Rei na casa é A5. Aí o rei vem para a casa C4. Você prende seu rei. Pronto. Vamos empatar a partida. Se você jogar rei C5 empata. Porque você não tem problema de ir com o rei. Não tem como mexer peça. Rei afogado. Então ele é obrigado a te dar cheque. Com o rei B4. Você captura. Ele captura A4. Ele não é obrigado a te dar cheque não. Ele pode voltar. Ok. Rei B6. E a gente vai jogar B4. Fábio. Não tem problema. Rei C7. Desculpa. Rei C7. A Fabi vai jogar Rei C4. Aí você vem para o rei C6. Você tem que fazer essa manobra para você não perder a posição. Aí o Fabi joga B5. É o que eu mais quero. A captura B5. A captura B5. E novamente a posição dá uma olhada. Está empatado. Então é o único lance é B5. Controlando bem essa entrada do rei. Não vai ter entrada do rei nenhuma. porque se ele joga aqui já era. B4. Salve quem puder. Ah Fabi mas ele vai jogar rei na casa D de dado 5. A gente pode jogar deixa eu ver. É. Rei na casa A3. Isso aqui eu estou fazendo uma exposição agora para vocês. Ele joga tentando destravar. captura. Ele avança você vai atrás. Ele avança você vai atrás. Se avançar empata. Se ameaçar pegar o peão está a tua partida. Então o rei B5 perto da cadeia de peões controlando esse tipo de avanço é muito importante. Tá? Para que você possa ou bloquear com o seu próprio rei e tentar fazer essas trocas ou prender seu rei no canto tabuleiro tem assim eu tenho que prender meu rei meu rei tem que ficar preso eu estou perdido eu tenho que prender meu rei caso ele tente alguma coisa que forte e afogando melhor ainda bom essas são as duas dicas de hoje nessas exposições clássicas se você gostou deixa um like se você não é inscrito se inscreve ajuda a gente a crescer a gente está com 866 cara falta pouco bom no link da minha descrição tem um instagram instagram da canetaria da pan nossa parceira do canal ela dá para a gente materiais de papelaria personalizados e cara tem muita coisa bacana tem a break file dela que está vindo aí e outro acima de 10 reais frete grátis para o Brasil inteiro não perca essa chance não tem um instagram da academia de xadrez de campos da FSR duas instituições ótimas que você vai gostar porque elas dão assim muito suporte para o xadrez olha para me dar uma conferida tem o site chat.com já existe tempo para vocês treinar seus táticos jogaram é bom bom queridos minha frase tem alguns inscritos que falam eu quero saber essa frase agora uma frase que eu digo assim é nem tudo é o que parece ser né eu estava vendo umas coisas essa semana e às vezes a gente se encanta ver alguma coisa assim fica assim vindo de um brado mas quando vai ver não é aquilo tudo mesmo isso no xadrez então cara acontece muito tá na posição você acha hum nem tal por falta de conhecimento por falta de visualização você não vê que aquela beleza é falsa bom isso na vida também acontece muito fica a dica pensamento no mais a mais meus queridos muito obrigado e até o próximo vídeo tchau